A semana que antecede o Natal chegou e os estabelecimentos de Pato Branco ficaram movimentados. Aqueles que deixam para comprar os presentes de última hora aproveitam o horário diferenciado do comércio no final de ano. O comércio de Pato Branco é de pujança e tem a mercadoria que o cliente da região procura e não está dando nada diferente do que nós programamos para esse final de ano. Com mercadorias de qualidade, com o consumidor na medida do possível comprando e com certeza movimentando muito bem o nosso comércio local. Os comerciantes têm sido criativos. Esta loja de brinquedos levou o Papai Noel para alegrar a criançada. O Paulo Ferronato, pai do Tel, ficou feliz com a iniciativa e garantiu o presente do filho. A gente saiu hoje aproveitar o sábado, o início das férias e trazer as crianças para aproveitar a abraça, aproveitar todos os atrativos natalinos e aproveitar essa oportunidade para ele vir e escolher o presente e conversar com o Papai Noel. É muito importante essa cultura do Natal e a gente está alimentando isso com ele. E que bom que ele está entendendo, né? Já conversou bastante com o Papai Noel e é bacana essa iniciativa do comércio aí, né? É claro, segundo o Tel, ele se comportou e merece ganhar o presente escolhido. E você quer ganhar de presente? Eu quero um relógio múltiplo. E você se comportou para ganhar esse relógio? Uhum. E o Papai Noel vai trazer esse relógio para o Tel? Vou. Eu já mandei que ele bote dentro de uma bolsa que o Papai Noel vai levar todos os brinquedos para essa criança. E o Papai Noel vai levar todos os brinquedos para essa criança.